O grande problema é o microplástico e o nanoplástico, que é invisível. Os nossos olhos não veem. E já estamos até comendo, consumindo, né? Consumindo e respirando. Então, hoje já existem estudos, inclusive é uma colega da USP, a professora Thais Mauá, que ano passado encontrou microplástico no pulmão. Nossa! Microplástico no pulmão. O que que deduz que estamos respirando? E aí, quando a gente aprofunda os estudos, a gente vê que o nanoplástico, ele está aqui disperso. É algo que está em... A gente não vê, mas ele está aqui no ar. Não vê, mas ele está aqui. Então, principalmente uma grande cidade como São Paulo, centros urbanos, o microplástico está. As nossas roupas hoje são todas feitas de material sintético. Então, a cada lavada, a gente está emitindo microplástico para as nossas estações de tratamento, que não tratam o... não conseguem retirar micro e nanoplástico que vai para o mar. Tudo que a gente já usou de plástico até hoje, a gente só reciclou 9%. Isso conta global, que voltou para o ciclo. Mas, né? Então, se a gente olhar para essa conta de 65 anos, tudo que a gente já produziu de plástico em 65 anos está aqui, no planeta. Ou está na água, ou está nesses micropartículas, ou está enterrado. Que é o lema, não existe jogar fora. Não existe jogar fora. O que nos resta? Resta tudo. Resta tudo. Resta tudo.